Salve, salve, amigos e amantes dos Vintas, boa noite pra você, melhor, uma boa madrugada pra todos vocês, tá? Não preciso mentir, tô com sono, eu já ia, mas sempre tem alguma coisa pra fazer, é um e-mail pra verificar, ok? Mas tá aí a hora certa, terça-feira, é, quinta-feira, Tuesday, de February, mas então, tá aqui a placa, eu tenho um vídeo fazendo o recap dessa placa, só que ela tá um pouco demorada, né? Eu não tive tempo de editar o vídeo e enviar, né? Mas editar mesmo, não tive tempo. Então, essa é a outra placa, são duas placas que eu tô demonstrando pra vocês, essa daqui já houve uma intervenção técnica, né? E essa daqui está original, a única coisa que foi trocada aqui, foi colocada o 548, não vejo nada de anormal, porque o que o... Vamos ver se eu consigo trazer a imagem pra vocês, se a câmera vai me ajudar, mas, tá ali, aqui tem um 548, ele, eu vi pelo manual técnico, que ele substitui direto o 945, E como esse transistor foi fabricado pela Embrap, isso na década de 80, é um dos melhores, né? Então, eu não vou mexer nisso, a placa tá tirando isso, tanto a placa da minha direita, ou tanto da esquerda, ambos estão com o mesmo transistor, só que existe uma diferença, tá? Mas, eles estão casados, né? Estão na Bias, tá tudo direitinho, tá? Esse vídeo é de caráter pra mandar para o cliente que já está em ação, ok? O recap do seu aparelho, tá? Não dou por terminado a placa de fonte, porque eu já encomendei as peças, então, pra semana eu vou estar terminando, mesmo pra eu prosseguir o meu trabalho em outras partes do aparelho. Então, os capacitores da outra parte, da parte do pré, do tonalizador, a etapa do FM, MPX, tudo eu tenho aqui, tá? Só que esses capacitores são de alta tensão, eu não tenho aqui no momento, agora. Então, eu já encomendei, tô esperando chegar. E, ou seja, como a gente tem algumas coisas que compramos no e-commerce, né? Tem que esperar a boa vontade lá, do povo lá, responder o e-mail, né? Pra gente efetuar o pagamento, né? E pra poder receber. Então, como hoje é quinta-feira, eu não acredito que até amanhã eles estejam postando essa mercadoria, tá? Mas eu espero pra segunda-feira eles estejam postando, e no máximo, quarta ou quinta-feira, eu esteja, da semana que vem, esteja terminando, né? Pra deixar em funcionamento. E a próxima segunda-feira, CCS, a outra, eu já vou estar postando aí de volta pro senhor, ok? Então, eu tô aqui mostrando o trabalho, tá? Das placas. Está em andamento. Ok, meu amigo? Um forte abraço. A G-Vintage Eletrônica demonstra aqui o andamento do Model 4400 Marant. Ok? A G-Vintage Eletrônica agradece a sua visualização. Muito obrigado. 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 Obrigado.